Já imaginou Vinícius de Moraes como base para uma trama de horror? Não? Eu também nunca tinha imaginado. Mas é exatamente o que acontece em Noturnos, a nova série de horror do Canal Brasil e que já está com temporada completa no Globoplay. A série tem seis episódios e foi criada pelo Renato Fagundes, que foi quem selecionou os textos do Vinícius de Moraes, né, que seriam adaptados, e passou eles para o Marco Dutra e o Caetano Gotardo, para eles transformarem esses textos em linguagem audiovisual. Inclusive, os dois são responsáveis pela direção geral e são nomes muito presentes no cenário de horror brasileiro, né, da atualidade. Quando eu recebi os episódios para assistir, eu confesso que eu não sabia absolutamente nada da série, além dela ser criada a partir de alguns textos do Vinícius de Moraes. E eu confesso que eu nem sabia que o Vinícius de Moraes tinha textos que eram voltados para o terror. Inclusive, o Marco Dutra, né, ele chegou a dizer que não conhecia a maioria dos textos, mas que quando ele leu, ele pode perceber o carinho que o Vinícius tinha pelo gênero, né, pelo horror. Os seis episódios da série, eles colocam como protagonistas os integrantes de uma companhia teatral que ficam presos dentro de um teatro em que eles ensaiam normalmente, tudo por conta de uma tempestade na cidade de São Paulo. É curioso porque recentemente tem acontecido grandes chuvas em São Paulo, então, assim, é o tipo de situação que poderia acontecer qualquer dia dessa semana que passou. E aí, assim, a partir daí eles começam a compartilhar histórias de terror para poder passar o tempo, né? E essas histórias, elas ganham vida na tela para a gente, que é espectador, sendo interpretadas pelos próprios atores da companhia teatral. Em cada episódio, é uma história assustadora diferente. E por isso mesmo, uma direção diferente. Nomes conhecidos do horror nacional, como Rodrigo Aragão e Gabriela Amaral Almeida, eles são alguns dos diretores, né, que dirigem os episódios. Na parte dos contos de terror, tá? Porque a parte que fica dentro do teatro, onde os atores estão lá presos, né, por conta da chuva, foi dirigida pelo Marco Dutra e pelo Capitano Gotardo, né, que são, de fato, os diretores gerais da série. Noturnos é uma série diferente de, basicamente, tudo o que eu já vi quando a gente pensa em séries de terror que são produzidas aqui no Brasil. Ela traz muitos elementos teatrais e muitos elementos do musical, o que pode causar um certo estranhamento em algumas pessoas. Mas me parece que a ideia é exatamente essa, causar estranhamento. O desconforto é um dos elementos centrais noturnos. Pessoalmente, eu abracei o meu próprio estranhamento enquanto eu vi a série, e mesmo que seja alguém que ama teatro e musicais, eu não posso negar que sim, causou estranhamento. Mas, assim, é como eu falei, essa é a proposta da série, né? Em geral, eu gostei da proposta, gostei do que eu vi, mas como tudo que traz variadas narrativas, né, e estéticas diferentes também, existem alguns episódios que eu gosto mais, outros que eu gosto menos, e tá tudo bem. No terceiro episódio, temos a participação da Marjorie este ano, que, como sempre, tá maravilhosa, e eu gosto muito do episódio dela, tá? Apesar de achar que, assim, algumas discussões acerca da violência sofrida, né, pelas mulheres, essas discussões, elas poderiam ser um pouco mais aprofundadas, e essa é uma das questões da série. Cada episódio traz uma discussão social importante, e eu acho isso muito válido. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão toda vez, sabe, de que, em alguns episódios, esses debates, eles poderiam ser ainda mais profundos. Só que, assim, apesar disso, ainda é muito importante ver que, dentro do cenário de horror brasileiro, temas como feminicídio, transexualidade, racismo, tem espaço. E eu gostaria de ver mais e mais esses assuntos, que naturalmente são tão assustadores, sendo colocados nas nossas telas. Então, é uma série super interessante, que causa estranhamento, que é muito híbrida, sabe, entre cinema e teatro filmado, onde cada episódio traz uma estética diferente do horror, mas que, ainda assim, possui uma unidade. O elenco é bom, com alguns nomes conhecidos, como a Marjorie este ano, né, e o Icaro Silva, e é uma série que traz muito de experimento, que eu acredito que poderia, sim, ter uma segunda temporada, com discussões ainda mais aprofundadas. E, talvez, trazendo algum outro autor que flertou com o gênero do horror, e que a maioria das pessoas nem sabe disso. Eu sei que nem todo mundo vai curtir, mas eu acredito que os que curtem horror nacional devem dar uma chance. Na verdade, quem curte horror deve dar uma chance. Eu espero que o Canal Brasil continue produzindo a série, e, quem sabe, trazendo ainda mais produções nacionais de horror, porque a gente tem muita gente boa e capacitada, e que merece espaço. Fica a recomendação de Noturnos, que já está disponível na Globoplay. Se você já viu a série, comenta aí embaixo, se não viu, fica a dica. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. E é isso. Tchau!